E eu digo o seguinte, não provoque o religioso com profundidade. Isso. Não provoque. Não, isso é a sequência aí do... É, não provoque com profundidade, porque religioso, fanático, odeia profundidade. Odeia. O cara não quer nem aprender nada, por isso ele aprende uma língua estranha, assim, que é uma sequência. Porque ele não precisa mais ler nada, ele fala em línguas. Ele não precisa aprender nada, ele fala em línguas. Fala em línguas. É. Cara, nada, nada, nada. Tudo que eu digo aqui sobre Jesus, ele diz assim, mas onde está a base bíblica? É, é. Porque o senhor não precisava dizer nada de Jesus, bastava eu dizer, aliandres, cantores, maracaias, liaximacus. Então, fechou. Pronto. Caio, glórias. Pronto. Solta um arzinho. É, um arzinho. De freio de ônibus. Solta um pneumático. Freio de ônibus. E soltou o milagre. É, aí pronto. Agora, não querem nada, a mente bloqueada, blindada, não estudam até aqui. Nem o meu portal os caras querem ler, querem me perguntar, para ver se eu estou na boquinha. Ou então se já faz aquela infra, se já põe um tubo para o cara, lá dentro. Mas a questão é essa, simples. Não provoque o religioso fanático com profundidade. Ele só gosta de agorraso. Ele só gosta de agorraso. Ilustre, por favor. Ilustre, agora. Ele joga lá no fundo, mas não adianta. Quer ir para o raso. Ele quer ir para o raso. Não adianta. Não adianta. Você vai dizer para ele, olha meu filho, você tem um mundo de profundidades em Deus. Joga aí. Não. Ele diz, não, pastor, eu quero ficar na sua mão. Não, Caio, eu quero a sua resposta. Diga, meu filho, é tudo seu. Vá, meu querido, vá. Ele não quer. Viciou na caixinha, rapaz. Ele só quer voltar para a tua mãozinha. Ele não quer ser livre. Não adianta. Aí digo, vem aqui, meu amigo. Deixa eu te jogar na profundidade do evangelho. Ele quer ir? Ele quer ir? Não. 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 Não quer ir. Então eu fico conversando à toa com esse povo. Propondo andar com as próprias pernas. explorar regiões profundas do evangelho. O que você mais implora aqui no Papo de Graça é por uma pergunta profunda. Profunda. Questões da vida. Não. O cara só gosta de cultinho de água rasa. Uma linguinha estranha, a mesma música 300 vezes. Uma linguista. E uma queda desmaiada no chão e levantar assim, abobalhadamente, idiótico, voltar para acaso, ungido com nada, por coisa nenhuma, sabendo, menos ainda. Ô Caio, quer dizer que crente adora uma língua estranha? Uma língua estranha. Rapaz, gostam muito de língua e de fígado. Fígado dos outros. É, né? É. Come o fígado dos outros. E adora uma língua estranha. Uma língua estranha. É, desde que não faça sentido. Tudo que não faz sentido. É importante para ele. Crente ama. É, apaixonante. Se fizer sentido, ele acha. Isso é coisa para quem pensa. Exatamente.